Eu fiz uma previsão pro clima do meu coração Uma vida de verão depois de tanta chuva Num pedaço de papel fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais? Alguém que goste de animais Que se entenda com meus pais Decifre todos meus sinais e ainda faça o sol voltar Aí você me apareceu O bilhete que escrevi, Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida Aí você me apareceu O bilhete que escrevi, Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida O bilhete que escrevi, Deus leu E aí